Fala galera, aqui quem fala, é o de vidro, eu não vou trazer um vídeo de offence aí pra vocês galera, se não é inscrito no canal, já se inscreva aí, não esqueça de deixar seu like, seu like é importante, ajuda demais o canal, o vídeo de hoje aí galera, é pra passar uma tranquilidade pra algumas pessoas aí né mano, desculpa rapaziada, mas já tem 16 dias que eu tô te sentindo, tá foda, enfim, Enfim, ontem eu postei um vídeo né mano, MyGames anuncia a migração para o Brasil, tô gravando esse vídeo agora às 2h38 da manhã, e o que que acontece galera, eu tava fazendo live, pra quem não sabe eu tô fazendo live na Twitch tá rapaziada, pra quem não sabe aí, o link tá na descrição como live aqui, quem quiser dar moral pro de vidrão aí mano, não tem uma continha, quiser criar, dá aquele follow pra ajudar nós, tamo junto, e se você já tem continha aí mano, só dá aquele follow aí pra fortalecer o de vidro aí mano, vamos tentar bater 7 mil seguidores aí mano, tô tentando fechar a parceria com a Twitch, E se você tem Amazon Prime, Twitch Prime, Prime Video cara, tem como vocês me darem sub de graça, fora os benefícios aí que vocês tem aí né mano, é, me adicionar na lista de amigos, grupo no Whatsapp, tag no Discord, ganhar divipoints em dobro aí né mano, pra tá acessando aí, é, pin de exit lag, pin de VIP, pin de cash, é, Steam Card na, gift card da Steam, entre outras coisas galera, e o que que acontece rapaziada, Nesse vídeo aqui mano, que eu postei, a Mai também anunciou, que em breve, eles iriam voltar ao IP block, tá ligado, o bloqueio de IP para brasileiros, ah o que que isso quer dizer, eles falaram lá né mano, que foi erro, mas tá sendo muito burro né mano, na minha humilde opinião tá galera, lembrando que isso aqui é a minha opinião velho, você pode aceitar ela ou não, eu não acho que houve erro nenhum cara, é impossível tá ligado mano, Houve um erro nas duas plataformas, tanto pela Steam, ou tanto pelo, pelo Launcher, tá ligado, e o bloqueio de IP não vai ser só pela Steam tá galera, quando voltar o bloqueio de IP, que a gente não sabe quando, é, o bloqueio de IP funcionará, tanto pelo Launcher, tanto pela, pela Steam, o que que acontece, é, muita gente tá pensando que vai perder conta, é, dividrei agora a minha conta, o que que eu faço, galera, uma dica que eu dou pra vocês, usa VPN, eu sempre usei mano, pra quem não sabe ó, Eu sou parceiro da Exit Lag, eu sempre usei Exit Lag aí ó, se eu não fosse o Exit Lag, eu jogaria a 137ms, com a Exit Lag aí eu jogo a 115, 114, 112, 103ms, tá ligado mano, então mano, o Exit Lag aí cara, sempre me ajudou, além de eu ser parceiro aí, pra mim, é, o melhor atualmente tá mano, pra algumas pessoas funciona de certa forma, mas também tem VPN de graça aí né mano, não fica tão bom quanto, mas, é um, como é que eu posso falar pra vocês, É, é uma parada aí né mano, pra você não largar tudo que você conquistou, tudo que você gastou, aqui fora, até eles resolverem essa situação da migração, se você não viu esse vídeo aqui ainda, assista aí, tá no canal tá mano, esse vídeo aqui eu falei sobre muitas coisas aí, que a Mai falou, e mano, a questão é o seguinte, divido com bloqueio de IP, eu vou perder minha conta, não cara, você não vai perder, só que pra você logar com a sua conta, você vai ter que, usar VPN, entendeu mano? Quem quiser usar VPN paga mano, aconselho o Exit Lag, primeiro link, é, segundo link da descrição, tá ligado mano, usando meu link mais o cupom, você ganha 20% de desconto, tá ligado, o programa sai 15 reais mensal, tá ligado, tem, tem gente que paga 3 meses, 6 meses, que fica cada vez mais barato, tá ligado, mensalmente mano, então galera, fiquem tranquilos que você não vai perder a conta de vocês, eu acho isso errado, tá ligado mano, eles do nada mano, querem migrar, a conta dia 17, do 4, Tá ligado, foi quando eu fiz vídeo, acho que foi 17 ou 16, cara, deixa eu ver aqui mano, eu fiz vídeo mano, mostrando, tá ligado, que eles tinham liberado o servidor, velho, agora eu tenho que ver aqui mano, eu acho que foi dia 17, cara, eu acho que foi dia 17, mano, deixa eu ver aqui, hum, ó, urgente, Meirou, pega direitos, blá blá blá, pá 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 pá, cadê, deixa eu ver mano, começou, somos, tomem cuidado com isso, aqui ó, urgente, o Aface Global é liberado no Brasil, dois meses atrás, nossa mano, que volume alto, dia 17 de abril mesmo, tá vendo galera, foi dia 17 de abril que eu postei o vídeo mano, vai fazer 3 meses aí né mano, que eles liberaram o IP, E agora eles vão bloquear de novo falando que foi erro mano, eu sinceramente, eu não caio nesse papo, tá ligado, eu não caio nesse papo, tá aí mano, um novo Battle Pass pra começar, né velho, tem um novo Battle Pass aí pra começar, muita gente ficando em passe aí, agora e aí de vidro, o que que eu faço mano, compro o Battle Pass, aí do nada bloqueio a VPN, VPN, eu não, não tenho acesso a minha conta e blá blá blá, mano, a solução infelizmente vai ser todo mundo usar VPN velho, quem quiser jogar o NA, se não né mano, fica no BR lá esperando, mofando lá quase dois anos sem atualização, e é isso rapaziada, o vídeo é esse aí, só pra tranquilizar vocês mesmo, que vocês não vão perder nada, que vocês conquistaram aqui, por enquanto né mano, que a gente não sabe o dia da manhã, Porém, esse bloqueio de IP aí em relação a isso, é sobre isso daí tá galera, pra vocês ficarem tranquilos, a única coisa que vocês tendem o que fazer, é usar VPN aí mano, usar VPN grátis, tá ligado, procura alguma aí que seja de graça, né mano, e quem tem condições aí, vai voltar a pagar aí né mano, muita gente pagava antes, pra poder jogar o NA, e quem tem condições, paga mano, quem não tem, procura alguma de graça aí, e infelizmente aí né cara, a Mai vai dar um tiro no IP aí mano, que muita gente vai parar de jogar, Se botarem um bloqueio de VPN de novo né velho, mas, vida que segue aí cara, vamos saber aí, vamos aguardar os próximos capítulos galera, beijo do gordo pra vocês, valeu, falou e fui, não se esqueça do like hein galera, é nóis!